E aí 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 Salve rapaziada Beleza Vocês viram aí o trailer do passe de elite dos piratas rapaziada, é isso aí mano, esse era o passe de dezembro né, e eu já estou mostrando porque todo mundo já mostrou né mano, então a gente que trabalha com notícias, a gente não pode ficar para trás né rapaziada, então vazamentozinho né, com um mês de antecedência mano, então Garena, eu só estou mostrando esse vídeo aqui porque todo mundo já vazou, então não vai me dar strike Garena, beleza, e no vídeo de hoje rapaziada, vamos mostrar para vocês o passe de elite completo dos piratas né, e a pré-venda mano, mano, com exclusividade a pré-venda mano, certo, somos os únicos aí a mostrar a pré-venda para vocês, então se liga no vídeo que está muito top mano, primeiro item aqui né, essa skin aí feminina que libera aí né, com zero emblema, assim que tu compra o passe né, caveira dourada, onde né, gostaria de se juntar a tripulação, ele faz aí uma pergunta né mano, é uma skin aí feminina, muito bacana rapaziada, por sinal ó, sensacional mano, sensacional rapaz, gostei mano, achei topzera, e aqui né, com cinco emblemas aqui você libera esse banner, o norte da frota né, quando você controla o reino, você controla o seu próprio destino rapaziada, esse aqui é o primeiro item grátis que vamos estar ganhando, não passa, certo, aqui né, com dez emblemas você libera essa skin da M60, alma do pirata, por honra e por glória, olha o girozinho ó, 360 grau pra você ver ó, como é linda mano, essa skin, aqui com quinze emblemas libera esse paraquedas né, jornada dos mortos, navegue rumo ao fim do mundo, com trinta emblemas aqui você libera essa skin aqui né, se bana quer dizer, bandeira pirata, a minha bandeira é o sinal para que vocês corram, certo, beleza, aqui rapaziada, com quarenta emblemas aqui, já é liberado também esse avatar, oceano escaldante, eu vou fazer esse mundo pegar fogo, beleza, beleza, e aqui com cinquenta emblemas aqui né, libera essa skin feminina aqui, caçadora de tesouros né rapaziada, olha como essa skin é linda mano, uma skin sensacional rapaziada, tem um negócio aqui no peito dele aqui ó, é um amuleto, como se fosse um amuleto né mano, cordão aí né, muito bonito essa skin rapaziada, tem aqui o olho pirata ó, tá vendo, é aqui pessoal, aqui atrás, olha como ela é ó, mano muito bom, aqui ele separado né mano, aqui o olho pirata aqui do, do cabelo, achei bacana rapaziada, aqui é o cabelo né, meu cabelo é como as ondas do mar né rapaziada, olha isso, é azul né mano, cordão do lado né, cabelo aí muito show de bola, aqui o olho né, é, quem disse que eu preciso de dois olhos para mirar né mano, olha isso, muito bacana rapaziada, aqui na camisa mano, quando o sol se põe, o mundo se torna gelado né, olha isso, show de bola mano, aqui os sapatos, os sapatos não há calça, é, piratas amam roupas confortáveis e estilosos, certo, olha o girozinho ó, opa, beleza, aqui né, os sapatos mano, botas de cano alto para se proteger da água, água, certo, e essa aqui é a skin feminina, a primeira skin aí, lendária do passo, tá bom rapaziada, vamos continuar passando aqui o passo mano, e aqui galerinha, já temos né, a skin da fama, 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 alma do pirata mano, por honra, por glória, beleza, e galerinha, é, aqui né, temos aqui um emote mano, com 100 emblemas né, o passo de novembro aqui não vai ter emote, mas esse vai ter né mano, ó, Caí faz parte da dança, certo, eu pensava que ia ser aquele emote né mano, do pirata lá né, que ele coloca, aquele negócio lá, aquela bandeira mano, aquele sim é top rapaziada, será que é a pré-venda, você vai já saber, aqui a camisa né, viagem da morte, hora de zarpar, rumo ao horizonte, é uma camisa aí grátis ó, tá vendo, muito bom mano, pena que não esconde colete né rapaziada, aqui né, com 105 emblemas aí, libera esse banner, nau dos mortos, eu espero que você saiba nadar, beleza, aqui rapaziada, com 125 emblemas aí, liberamos essa prancha mano, um estilo aí totalmente diferente aí de prancha né, cuidado com a água né, criança, beleza, tubarão voador né, voador quer dizer, aqui ó, como é bacana rapaziada, um tubarão né mano, em formato aí, na verdade é uma prancha em formato de tubarão né, eu ia falar, é um tubarão em formato de prancha, eita, aqui rapaziada, com 135 emblemas aí você libera esse avatar né, pirata morto, a recompensa, a recompensa compensa o risco né, é meio que o que mano, a direção aí um navio né rapaziada, e galerinha, com 150 emblemas aí liberamos aqui esse banner mano, a norte, o norte da frota né, quando você controla o reino, você controla o seu próprio destino, certo, e aqui rapaziada, glória do pirata, aiei, aiei, capitão, certo, muito bacana essa mochinha, essa aqui é o que, a caixa lute, é muito bacana essa caixa lute mano, ó, é um tubarão né mano, é na verdade esse, tá parecendo aí né, um pássaro de tubarão rapaziada, beleza, ó, aqui né, o tubarão aí, com a boca aberta, muito bom mano, gostei dessa caixa lute, achei da hora mano, sensacional rapaziada, e aqui né, com 165 emblemas, aí você libera outra prancha lendária mano, lendária, raridade aqui ó, lendária né, os tubarões vão dominar o mundo, olha isso, como é sensacional rapaziada, todo o efeito ó, muito bom mano, gostei demais aqui dessa skin, dessa prancha, também né, com 160 emblemas aí, você libera fragmentos do cubo mágico rapaziada, esse é um token né, que você usa, é para trocar né, pelo cubo mágico rapaziada, então acreditei que vai ter uma loja mano aí, acho que lá no cubo mágico mesmo, para você trocar pelo cubo, quantos são necessários, eu não sei rapaziada, eu acho aí que uns 50, 40, eu acho que no máximo 100 né, você consegue aí trocar pelo cubo mágico, sem fragmento, por aí certo, aqui né, para a evolução né mano, todo passo tem, e galerinha, com 200 emblemas aqui, você libera essa mochila, mochila pirata fantasma, olha isso mano, muito bom rapaziada, sensacional hein, e aqui galerinha, é level 2 ó, como é bonito mano, na verdade é um estilo assim, padrão né, de mochila mano, um estilo padrão, eu acho que poderia ser melhor né, mas aí né mano, eles resolveram fazer assim, o que a gente pode fazer né, só reclamar, e rapaziada, sabe o que eu não percebi aqui, os fragmentos do novo personagem mano, o que isso quer dizer, isso quer dizer que até dezembro, ele não vai chegar, certo, vamos continuar aqui, vamos ver, e o último item aqui né mano, aqui do Patos Grátis, essa camisa aqui né, âncora dourada, um pirata, um pirata vivo, é um pirata bem sucedido, beleza, olha isso, topzera mano, sensacional rapaziada, muito bom, top demais, e aqui né, a última skin aqui rapaziada, pacote Capitão Caveira, uma das skins aí mais bonita que tem, no Free Fire assim né, nessa atualização, que eu achei né, foi essa skin do pirata, achei sensacional rapaziada, deixa eu dar um zoom aqui nisso aqui ó, olha isso, também possui né, 5 partes mano, olha o chapéu dele aqui com esse detalhezinho aqui mano, tá vendo, mano a pena no chapéu dele aqui, o cabelo dele aí parece que tá, meio estranho mano, mas eu gostei demais velho, olha aqui o ombro dele aqui ó, mas não é uma skin futurística né mano, skin aí antiga, do jeito que eu gosto, eu gosto de skin assim rapaziada, a mão dele aqui tem um gancho ó, eu acho que ele não deveria ter mão, deveria ser só um gancho, ia ser mais top, ia ser mais top, olha a barreira dele aqui ó, tem uma tatuagem também ó, certo, vamos ver agora aqui item por item mano, para ver se tem alguma coisa legal, para a gente descrever, ó, somente um capitão merece usar, esse chapéu, beleza, muito bonito mano, sensacional né, aqui a bandana, o reino do mar, muito legal rapaziada, e aqui né, essa jaqueta já viu poucas e boas, beleza, a jaqueta em cima, que a calça, você não dá conta da minha frota, esse aqui o sapato rapaziada, uma bota de pirata, será que tem uma adaga escondida, provavelmente deve ter né, e aqui o último item né, é a caixa do passe de elite né mano, que tem aqui o cubo mágico, e esses outros prêmios né, conversamos a sorte, continua a mesma sorte, e agora rapaziada, vamos mostrar para vocês agora aqui, a pré-venda com exclusividade mano, a pré-venda aí do passe, beleza, não é teoria mano, é de fato, será a pré-venda, não sei que a arena mude né mano, mas aí, nos arquivos do jogo, tá, essa skin que eu vou mostrar para vocês aqui, agora, que será a pré-venda, se liga mano, e galera, essa é a pré-venda, do passe dos piratas mano, essa máscara ainda é, cabeça de tubarão, 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 a vista né, esconde capacete, obviamente, mano, essa cabeça aqui, é muito linda rapaziada, é algo totalmente inédito mano, o tamanho mano, dessa máscara, é a maior máscara que existe, a maior cabeça que existe no Free Fire rapaziada, e assim né, fica na mulher ó, muito bom rapaziada, gostei demais, beleza, sensacional rapaziada, sensacional aqui, essa pré-venda, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, fiz aí com muito carinho para vocês, doidão, beleza, deixa o like aí para ajudar mano, quero pegar 300 mil inscritos, se inscreve aí também, beleza, comenta e compartilha, esse vídeo aí com seus amigos, tá bom, então é isso aí, se inscreve no meu canal secundário, vou deixar o link na descrição, então é isso aí, é nóis e, fui rapaziada, falou para vocês, eu vou deixar o link na descrição, 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 Obrigado.